E termina hoje o período de proibição da pesca, a Piracema. A partir de amanhã, os pescadores profissionais já podem voltar a trabalhar. A partir de agora, os pescadores podem utilizar alguns equipamentos de pesca. Pescadores profissionais, por exemplo, podem utilizar redes de malha, respeitando sempre a distância dos locais proibidos. E os pescadores amadores podem usar linha de mão e isca natural. O ciclo da Piracema começou em novembro. Segundo dados da Polícia Militar Ambiental, na região de Araçatuba, o número de autuações diminuiu em relação ao ano anterior. De 2015 para 2016, foram 47 infrações de pesca. Já de 2016 para 2017, foram 22. Uma redução de cerca de 55%.